Oi gente, deixa eu arrumar bem esse cabelo aqui pra vocês verem o progresso, o crescimento, o volume do cabelo porque nesse vídeo estamos falando de vitaminas que vão ajudar o teu cabelo a crescer mais, com mais saúde mais acelerado, com mais volume e também cessar a queda capilar que é muito importante mas antes eu tenho que lembrar vocês que tem vídeo todos os dias aqui no canal ao meio dia então vocês podem almoçar em minha companhia, eu tô muito empolgada é de segunda a sexta-feira, mas estou pensando seriamente em postar vídeos nos finais de semana também então já deixem nos comentários o que vocês acham desta ideia eu já tenho um vídeo que é bem visualizado aqui no canal, vocês gostam muito deste vídeo que é sobre as vitaminas neoquímica pra cabelos e unhas que eu tive resultados muito bons com essa vitamina barulho da rua, tá fechado aqui o vidro, mas vai rolar um barulho gente, tá? Desculpa então vocês, eu gostei muito daquele resultado, mostrei os resultados no vídeo e vocês curtiram o vídeo também acontece que já faz um tempo que eu não tomo essa vitamina e eu passei a tomar outras aquela era específica pra cabelos e unhas e agora não, agora eu estou tomando vitaminas mesmo elas não são nem aquele vitamina mulher, vitamina pra determinada idade não, ou pra cabelos, unhas, pele, não, é a vitamina, por quê? porque eu ganhei da minha mana, ela comprou numa promoção gigantesca lá ela viu que ela não ia dar conta de tomar tanta vitamina, tudo só ela, sozinha, dentro do prazo de validade das vitaminas então ela me presenteou e assim, eu estou adorando eu percebi um crescimento bem intenso do meu cabelo claro que eu estou enfrentando aqueles problemas de saúde capilar por causa da água de Porto Alegre vocês sabem tudo o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul nós ainda estamos enfrentando muitas dificuldades e a água, ela tá passando por um intenso processo de tratamento não poderia ser diferente mas então esse excesso de, não sei, cloro o que é que eles estão usando na água tá deixando a pele um pouquinho mais seca tá interferindo na saúde capilar o meu cabelo, é um cabelo que já passou por duas descolorações globais eu faço química, né, uso em coloração então ele é um cabelo quimicamente tratado logo ele é mais suscetível a danos ele é mais sensível a essas águas com mais tratamento vocês sabem, né, uma loira assim não entra tranquila numa piscina porque o cabelo pode esverdear, pode isso, pode aquilo então, é isso, o meu cabelo não tá esverdeando mas a água do banho, ela tem muito tratamento logo o cabelo fica passando aí por esses danos e eu vejo que ele tá crescendo muito a minha raiz aparece muito rápido eu fiz um retoque, eu faço retoques na minha raiz uma vez por mês então eu percebi que desde o retoque de maio ao retoque deste mês de junho o cabelo cresceu muito meu cabelo, minha raiz estava maior e eu adiantei alguns dias o retoque aconteceu na segunda semana de maio e eu não consegui esperar até a segunda semana de junho eu tive que fazer na primeira semana mesmo porque a raiz já estava absurdamente longa, crescida então sim, teve um crescimento mais intenso embora eu não tenha percebido muito no comprimento já que a saúde do meu cabelo não estava assim tão legal eu contei num vídeo, nesse vídeo aqui que o cabelo arrebentou, tudo por causa da água mas vocês que não estão enfrentando problemas assim se tomarem essas vitaminas serão beneficiados sem o dano da quebra e tudo mais agora, o meu cabelo está incrível eu vou gravar um vídeo contando o que eu estou fazendo para cuidar do meu cabelo e assim, diquinha de vocês gratidão porque assim, é outro cabelo acho que vocês vão perceber dos vídeos da semana passada para os vídeos dessa semana o quanto o meu cabelo evoluiu então, tu já deixou o like nesse vídeo? já conferiu a tua inscrição? se não é inscrito, inscreva-se a primeira vitamina que eu vou falar para vocês é essa aqui vitamina D e vem o que? 60 cápsulas então eu tenho 2 meses claro, eu já tomei em 1 mês e vou dizer assim gente, eu tomava eu sempre tomo no café da manhã então um dia eu tomava no outro eu esquecia passava 2, 3 dias tomava novamente então eu devo ter mais de 1 mês ainda de vitamina acontece que na última semana de maio eu comecei a tomar direitinho lembrava, café da manhã e foi a semana que eu mais vi resultados positivos no finalzinho ali da semana tomando tudo direitinho eu pude comprovar que sim estava dando bons resultados eu tenho até uma colinha aqui para vocês vamos lá no que é importante a vitamina D quando a gente fala sobre o cabelo um dos papéis que a vitamina D desempenha no organismo é de estimular os folículos capilares novos e antigos os folículos são os minúsculos poros no couro cabeludo onde novos cabelos podem crescer com isso ela é um importante nutriente para o crescimento e renovação dos fios realmente eu sinto isso de renovar meu cabelo está até mais cheio outra coisa que eu sei que é muito importante a vitamina D é para a queda capilar se tu estás com baixos níveis de vitamina D um dos sintomas que tu irá perceber é uma queda intensa uma queda mais acentuada de cabelo então se tu está aí perdendo muito cabelo está no banho durante o dia na escova vale a pena tu fazer ali uns exames para ver se tu não está com a vitamina D muito em baixa embora tu pode comprar a vitamina D por conta e tomar não vai ser algo assim minha nossa que horror tanto que manda a compra sem receita me dá eu tomo a vitamina gente claro que tudo que tu puder fazer com uma orientação médica melhor né mas é isso aí essa é de duas mil ui eu não sei o que que é essa medição é uma vitamina assim que ela é um olhinho e é bem pequenininha é tô pegando aqui lembrando da ornela gente que ela adora ver a vitamina é molezinho é bem pequenininho é um olhinho ou olhinho sei lá como é que fala antes de falar da vitamina B eu quero lembrar vocês da campanha de assiste essa playlist para ajudar esta youtuber mais uma vez estou enfrentando questões financeiras por tudo isso que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul eu não fui grandemente impactada mas eu preciso reformar o meu telhado gente então se vocês em algum momento do dia deixarem essa playlist tocando vocês estarão me ajudando grandemente de duas formas nos ganhos no Youtube e também na divulgação dos meus vídeos para pessoas novas conhecerem o meu trabalho então dá essa amorazinha aí em algum momento tu assiste essa playlist deixa lá o comentário de assistindo para ajudar que eu vou printar e te agradecer aqui em vídeo porque eu fico muito, muito grata de verdade vamos lá agora a vitamina B que foi a mesma coisa minha irmã comprou nessa promoção ela comprou muitas vitaminas muitas embalagens essa aqui tem 75 cápsulas gente eu tenho muita vitamina agora porque é só uma cápsula por dia é o suficiente já dá para a gente perceber os resultados e agora que eu estou tomando direitinho a vitamina B eu estou percebendo tanto no cabelo quanto em mim vocês não estão me achando mais alegria mais faceira mais tchananã eu não andava meio caidinha de ururu realmente existe aí estudos que apontam que quando tu estás com baixos níveis de vitamina B tu fica uma pessoa mais de ururu sabe pode ser até confundido com depressão a pessoa fica ali caída triste desanimada claro né aí sim se aplica um exame de sangue tu falar com o teu médico porque não vamos desvalidar descaracterizar uma depressão mas às vezes em alguns casos algumas pessoas melhoram muito quando elas regularizam os níveis de vitamina B o complexo de vitaminas B no organismo então tem até doutores aqui no youtube que falam muito bem sobre isso eu estou falando superficialmente mas aconselho vocês a pesquisarem aqui no youtube porque é um tema bem interessante e eu estou sentindo gente eu estou feliz eu estou animada eu estou assim cheia de empolgação pra vídeo todos os dias pra conversar com vocês eu sou uma pessoa feliz glória a Deus muito obrigada senhor então eu estou tomando aqui complexo de vitamina B e essa aqui é parecida com aquela bom vou mostrar é uma cápsula uma cápsula também não é muito grande mais ou menos da cor da minha unha então eu tomo essas duas vitaminas no café da manhã e a vida tem sido outra vamos aqui com relação ao cabelo eu tenho uma colinha que eu vou compartilhar com vocês as vitaminas como biotina riboflavina B3 B5 B12 e ácido fólico que compõe o complexo B ajudam o couro cabeludo a prevenir o envelhecimento olha só que maravilha preciso preciso muito não vivo mais sempre prevenir o envelhecimento dos fios e a queda enquanto a vitamina B3 ajuda no aumento de circulação no couro cabeludo a vitamina B5 por exemplo previne também a perda de coloração natural dos fios isso mesmo gente olha aí não quer cabelo branco mantém os níveis de vitamina B ali certinho no organismo eu devia ter começado essa reposição do complexo B bem antes bom vamos ver aqui se eu encontro sobre esse negócio assim do humor o que eu sei assim é que muitas pessoas falam ai vitamina B engorda não é que vitamina B engorde é que quando tu tá com os níveis baixos de vitamina B tu não sente fome então é claro assim tu não tá sentindo fome até porque dá aquela queda de ânimo a pessoa tá desanimada tá sem fome tá numa fraqueza é o ó do barogodó aí ela começa a regularizar os níveis tu fica mais alegre mais animada mas também fica com uma apetite normal aí tu começa a comer normalmente e tu tem um ganho de peso tu não vai ficar obeso entendeu tu não vai ficar com sobrepeso mas tu vai também recuperar ali algo que tu já vinha perdendo com relação a peso não assim ai eu faço academia eu sou fitness e perdi gordura ai eu tomo vitamina B eu vou recuperar não não até porque se tu é fitness tu também cuida dos níveis de vitamina então esquece aí essa minha viagem olha mais uma colinha aqui ó a deficiência de vitaminas como a vitamina D que foi a primeira que eu mostrei vitamina B12 e ferro pode levar a queda de cabelos e realmente eu vinha aí com uma queda capilar eu achava que tava normal que ah era essa água super tratada realmente mas eu já vinha de um tempo mais ah é as químicas que eu fiz eu fiz descoloração e gente foi eu começar a tomar as vitaminas mesmo não fazendo uso bem direitinho e regradinho eu já percebi uma diminuição na queda e agora que eu estou tomando direitinho eu espero que isso se intensifique tipo diminua ainda mais a minha queda capilar porque assim cair cabelo é normal a gente sabe quando tá caindo em excesso ou não a gente se conhece então eu espero voltar para aquela normalidade voltar para aquela normalidade e também sentir ainda mais o crescimento aqui né intensificar porque o que eu quero que essa parte de cada cresça logo porque eu não aguento mais não aguento mais outra coisa muito importante que eu sei sobre a vitamina B é que quando tu tem deficiência dela além de ficar assim mais de ururu uma tristeza que pode ser confundida com o início de depressão em casos mais graves pode até causar demência então fui pesquisar aqui porque eu não quero passar achismos para vocês né e sim uma coisa bem certinha mas mais uma vez isso aqui é uma pesquisa bem superficial e tem médicas que falam sobre isso aqui no youtube em entrevistas delas nos podcasts então eu sei sobre esse caso de demência porque eu vi uma médica falando aqui no youtube mesmo e eu aconselho vocês a pesquisarem e assistirem porque é um tema assim realmente bem fascinante uma deficiência grave de vitamina B12 pode lesionar os nervos causando formigamento ou perda de sensibilidade nas mãos gente eu estou bem preocupada com isso porque houve um tempo que eu sentia meio que uns choques nas mãos assim formigamento meio que um choque isso foi tipo ai eu estava muito estressada eu ando muito estressada eu tenho problemas maiores do que a minha capacidade mas é aquela coisa o senhor proverá quando eu comecei a pôr isso no meu coração o senhor proverá Deus nunca me desamparou em todas as batalhas de minha vida não seria agora que eu ficaria desamparada eu comecei a não estar tão estressada não deixar o estresse me abalar tanto e realmente ai quando tu consegue descansar a mente coisas soluções aparece eu comecei a ver essas médicas falando as questões das vitaminas ganhei as vitaminas da minha mana gente eu estou conversando aqui com vocês eu nem falei com a minha irmã entendeu aconteceu olha esse monte de vitamina que eu tenho tu quer e eu olhei nossa quero sim por favor passa pra cá entendeu as vezes quando tu põe a solução o teu fardo pro senhor ele encaminha as coisas pra acontecerem na tua vida então se eu estava com baixos níveis de vitamina B a ponto de estar desanimada o início aconteceu caiu aqui no meu colo as vitaminas agora eu já estou felizinha eu já estou alegrinha eu já tenho conhecimento agora eu tenho condições de ir atrás por mim mesma é isso que eu quis dizer vamos voltar que eu estou me desviando ó pode vou começar tudo de novo desculpa uma deficiência grave de vitamina B12 pode lesionar os nervos causando formigamento ou perda de sensibilidade nas mãos e nos pés fraqueza muscular perda de reflexos dificuldade em andar confusão e demência o diagnóstico de deficiência de vitamina B12 toma por base os exames de sangue então assim se tu está te sentindo meio esquisita se tu está vendo o princípio de alguns desses sintomas se tu está um pouquinho de ururu vale a pena vale a pena tu fazer esse tipo de exame porque de repente tu regulando os teus níveis de vitamina no teu organismo já é uma virada de 180 180 graus na tua disposição alegria felicidade e tudo na vida gente aqui ó outros sintomas de quando a vitamina B está em baixa diarreia diarreia e disfunções gastrointestinais falta de apetite que é aquilo que eu estou falando com vocês que não é que a vitamina B vai fazer tu ganhar peso mas é que antes tu estava com a vitamina B em baixa com a vitamina B em baixa e isso poderia estar te causando aí a falta de apetite tonturas dores localizadas complicações na visão incontinência problemas no coração gente Google adora não se assustar né como ataques cardíacos baixa imunidade inflamações no sistema digestivo da boca até o intestino são algumas das causas de falta de vitamina B12 então essas duas vitaminas gente estou tomando aqui pela beleza e tudo mais são muito importantes para a manutenção da saúde do nosso cabelo são mas são também muito importantes para a manutenção de toda a nossa saúde de todo o nosso organismo e assim eu vejo principalmente naquele aplicativo de vídeos rápidos vídeos curtos aqueles que tu arrasta para em cima no caso principalmente sim nutricionistas respondendo caixinhas de perguntas aonde as pessoas perguntam tomar vitamina realmente funciona para o cabelo e não sei o que e daí vem o profissional toda cheia de si dizendo não tomar isso aqui isso aqui não resolve porque o organismo libera o excesso não sei o que tu tem que comer o alimento tal o alimento tal e não sei o que lá então a vitamina resolve ela só está descartando a ingestão por cápsulas e indicando que a pessoa tome sol e ingira os alimentos que contenham essas vitaminas agora sim nessa vida corrida quantos de nós tem a possibilidade de fazer todas as refeições café da manhã almoço lanche janta quem quem gente sabe a gente está sempre no trabalho a gente está sempre na correria a gente está estressado não é sempre que a nossa alimentação é balanceada às vezes a gente come um lanche a gente come uma coxinha a gente toma um refri o ideal não seria mas acontece e aí os nossos níveis de vitamina no organismo ficam tudo bagunçado desequilibrado então se a gente pode se a gente tem condição de dar uma forcinha para o organismo a regularizar esses níveis de vitaminas por que não entendeu eu estou sentindo uma grande melhora na minha vida depois que eu comecei a tomar direitinho porque é como eu disse eu tomava um dia e esquecia outros e eu disse não gente vamos fazer coisa séria eu tenho essa vitamina em casa vou tomar direitinho todos os dias e assim ali nas pesquisas do nosso amigo Google muito obrigada Google diz que a gente começa a ver um resultado legal após um mês de ingerindo as vitaminas tudo direitinho todos os dias mas principalmente no meu humor na minha alegria no meu eu já estou percebendo depois de uma semana tomando direitinho gente eu sinto eu me sinto eu novamente tá e não sei se vocês estão percebendo se vocês percebiam claro gente Rio Grande do Sul assim passou por uma coisa muito triste e isso abalou todo mundo não só as pessoas que estavam nas áreas atingidas de uma forma ou de outra todo o morador aqui do Rio Grande do Sul foi impactado de alguma forma seja na logística ou até mesmo no emocional de ver tanta coisa acontecendo com tantas pessoas todo mundo tem um parente um conhecido que teve perdas durante todo esse processo então o mês de maio foi um mês difícil foi um mês pesado foi um mês mais complicado aonde todos nós de alguma forma começamos a enfrentar problemas mas ao mesmo tempo assim ó chegamos em junho e os meus problemas não sumiram eles ainda estão aqui eu ainda estou lidando com eles mas eu estou me sentindo energizada para enfrentar e lutar até vencer então a dica que eu quero deixar aqui nesse vídeo é que sim vale a pena tomar vitaminas tu pode comprar a tua vitamina B a tua vitamina D agora e começar a tomar e então depois tu ir no médico ou tu pode primeiro ir no médico fazer esses exames ver como as coisas estão mas vitamina não é tarja preta é isso que eu quero dizer tu pode fazer isso por ti e por que não além de dar todo um up na saúde tudo mais tu vai ver os resultados no cabelo gente se o meu cabelo não tivesse arrebentado tanto por conta dos problemas que estou enfrentando aqui com o fornecimento de água não tá problemas não é problema né porque eu tenho água as vezes falta durante a noite que é um problema isso sim não dá pra tomar o banho antes de dormir socorro Deus se eu não tivesse passando por essa questão eu teria percebido um crescimento bem mais intenso porque a raiz assim ó explodiu com tudo sabe e olha gritava a raiz aqui bem rápido então fica aí a dica tu quer uma vitamina pra fazer teu cabelo crescer pra o cabelo parar de cair se tu tá sentindo uma queda mais intensa mais uma vez é importante procurar um médico mas a vitamina tu já pode fazer isso por ti porque vitamina D é muito importante e a gente nem sempre tá ali tomando sol correto pra fazer essa produção de vitamina D no nosso organismo né porque ainda tem o horário certo pra tomar sol e tudo mais então gente vitamina D e complexo B já vai fazer outra diferença na tua vida vou virar aqui pra mostrar pra vocês o cabelo porque é isso né tô falando de cabelo vitamina pra cabelo e acabei de pensar agora no mês que vem eu posso fazer novamente esse vídeo e a gente compara a saúde o crescimento e tudo mais não esqueçam de assistir a playlist que vai ficar fixada aqui na tela final do vídeo também no primeiro comentário fixado e de deixar um comentário que é muito importante que assim o YouTube entende que esse vídeo vale a pena ser recomendado deixa teu like também gratidão por estarem comigo até aqui beijinhos e até amanhã ou meio dia tchau